O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade a um homem acusado de mandar matar o sogro na Paraíba por causa da herança dele. O acusado está preso preventivamente, apontado como o mentor intelectual do crime. Ele teria encomendado a morte do sogro em troca de pagamento. A vítima foi assassinada com um tiro no peito por um motociclista quando chegava ao trabalho. Para simular um assalto, o motociclista, que já havia matado e saído do local do crime sem levar nada, retornou e pegou a bolsa que a vítima portava. A defesa pediu na justiça o habeas corpus, alegando que o acusado está se recuperando de uma cirurgia bariátrica e necessita de acompanhamento médico, além de cuidados especiais com alimentação e medicamentos que não podem ser oferecidos na prisão. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, observou que não consta no processo quais são as necessidades pós-cirúrgicas e por que elas não estariam sendo atendidas. Pelo contrário, o que está nos autos é que o magistrado assegurou que o tratamento fosse mantido na prisão. Por isso, negou o pedido.